Música Mais que simples exames para selecionar os candidatos com o maior potencial para os cursos, as provas de habilidades específicas da Unicamp, que já se chamaram provas de aptidão, são verdadeiras aulas. Desde o primeiro vestibular, elas são marca registrada da Unicamp e se destacam pela inovação e pela maneira como são aplicadas. É o que você acompanha agora em mais uma reportagem da série sobre os 30 anos do vestibular Unicamp. Música Montagens cênicas, performances musicais e de dança, apresentação de portfólio artístico, tudo isso faz parte das provas de habilidades específicas do vestibular, que atraem todos os anos a atenção não apenas dos candidatos, mas até de convidados como familiares e amigos que podem assistir a algumas apresentações. Como a nossa prova de habilidades dura três dias, com atividades com os vários professores do curso, a gente quase que oferece uma oficina praticamente. A prova de sala de aula é quase como se eles pudessem ter a chance de fazer uma oficina de teatro com três duplas de professores da Unicamp. Essa parte do vestibular eu acho que tem a cobrança por ser um vestibular, mas enquanto vivência ela é muito legal, porque você conhece pessoas que estão aqui na mesma situação que você, você tem que fazer cenas com elas, então não é uma concorrência como na prova. As aulas com os professores são muito legais, porque são aulas que eles vão dar mesmo para o primeiro ano, que eles dariam para o primeiro ano, então você está em contato com que tipo de exercício você faria também. A prova escrita, ela exige a bibliografia recomendada, mas também são perguntas relacionadas à sua vivência teatral. Então, dessa parte do vestibular é a mais tranquila, enquanto vivência ela é muito legal. Apesar de um papel determinante na seleção dos candidatos, as bancas das provas de habilidades específicas não esperam estudantes prontos, mas sim aqueles com maior potencial para se desenvolver no curso. A gente tem que se despojar, sabe, do nosso conhecimento e não ser base para avaliar, porque óbvio que o aluno, o candidato não tem um curso de história da arte tão aprofundado quanto a gente gostaria até que tivesse, mas eles não têm isso, quer dizer, eles estão em um estágio específico, é isso que a gente tem que avaliar. Eu não me senti cobrada fazendo as aulas, eu não me senti cobrada do que eu deveria saber já, mas eu senti que eu estava sendo avaliada pela minha disposição, se eu estava trabalhando em grupo, como eu trabalhava em grupo, se eu estava disposta a fazer isso. Como a música é uma linguagem muito específica, até por não ser verbal, ela é muito realmente a parte desse universo de formação do nosso candidato comum. Então a gente precisa desse instrumento específico para ver em que estágio do desenvolvimento musical o candidato se encontra, para a gente saber da nossa capacidade de tê-lo já nesse momento da tentativa. Um bom aluno, um bom candidato, para mim, é um cara que nem sempre sabe desenhar bem, mas que tem uma boa ideia, sabe, que eu entenda um pensamento, talvez, porque se ele não souber desenhar, a gente vai ensinar, mas, compreendeu, se ele mostra um talento, ele pode mostrar com um mau desenho, até, para mim. Ele pode ter um desenho até relativo, mas o que ele... O que se passa com essa pessoa, como pensamento, que ele acaba revelando numa entrevista, inclusive, é esse aspecto que me interessa, quer dizer, porque ensinar a gente ensina, né, se ele não sabe, ele aprende. Para os candidatos, as provas de habilidades específicas da Unicamp apresentam um diferencial em relação aos demais vestibulares. A gente fica muito engessado nessa ideia de que a prova de habilidades específicas, ela visa só o desenho, só a habilidade manual, só o talento artístico, e, na verdade, não é isso, né, tem a prova de história da arte, ela é focada em períodos históricos, em você ter a sensibilidade de analisar uma obra, bem como a própria prova de habilidades específicas na parte do desenho, ela tem a parte de desenho de observação, que ela é muito focada na proporção que você tem de um desenho, em como você observa determinados objetos ou o mundo que está ao seu redor, mas ela também tem algumas questões que são focadas na abstração artística, em conhecimentos que são mais subjetivos do que você propriamente saber desenhar. Então a prova vai muito além do, ah, eu preciso saber mexer com um lápis de determinada espessura, saber fazer linhas bem feitas, você precisa sim ter essa base, mas a prova de habilidades específicas, ela vai muito além disso. Ela trabalha um pouco a parte de perspectiva e desenho técnico, mas não é tão puxada assim, é mais para o candidato ter uma certa noção a respeito, em comparação com outras provas, é bem menos técnica, sabe? Então ela não exige tanto estudo, a parte do estudo normal para a primeira e segunda fase, e eu acho isso muito bom. Ao longo dos anos, as provas específicas foram passando por adequações, sempre procurando alinhar a seleção ao perfil desejado de ingressante. Há uns 10, 15 anos, a gente percebeu que a turma que entrava estava sendo pouco requisitada em termos de conhecimento da história do teatro, de conhecimento de teatro, efetivamente. É quase como se tivesse escolhido aquilo, não todos, mas muitos, a gente percebia que tinha escolhido de última hora. E chegava muito cru, sem saber direito aquele universo que escolheu para se formar, vamos dizer assim, como profissional. E a partir dessa percepção, nós procuramos reelaborar a prova de tal modo que eles percebessem, ainda como candidatos, que sim, você precisa ter um conhecimento mínimo daquele universo que você escolheu para se profissionalizar. Tem, com o passar dos anos, criado um efeito positivo na dedicação que esse candidato tem ao próprio conjunto de provas da Unicamp. Porque, quando ele tem a sinalização de que a parte musical ele já, ele acaba de se dedicar no último período. Ou seja, ele prepara-se ao longo do ano inteiro para fazer uma prova e não toma aquele impulso só depois que ele vê que passou pelo grande filtro, que é a prova da Unicamp como um todo, e aí ele acaba de ajeitar. A gente inverte essa lógica. A gente planta a ideia de que o candidato tem que se preparar primeiro para a música e bem. Essas provas, elas são continuamente avaliadas, tanto pela Convest, pelas suas equipes de pesquisa e de avaliação, e também pelas próprias bancas que fazem essas provas. Então, essas avaliações são muito importantes e permitem que a Convest e as bancas percebam, às vezes, a necessidade de haver alterações. E essas alterações vão sendo realmente incorporadas ao longo de todos esses anos e essas adequações são sempre feitas para melhorar essa avaliação. Além de antecipar a prova de música para antes da primeira fase do vestibular, em 2017, outra inovação. A primeira etapa da prova específica foi em vídeo e não mais presencial. É uma aposta que a gente faz de que isso potencialize, encoraje, inclusive, candidatos de outros estados, diminuindo os seus gastos pessoais com a apresentação presencial, como vinha sendo, ele podendo fazer isso à distância. Então, a gente espera que esse número cresça de candidatos. E a gente, como no caso desse moço que eu dizia, que já prestou três vezes e fica muito nervoso, o vídeo também traz esse ganho que é dar condições mais adequadas e tranquilidade para que o candidato consiga expor o melhor de si, fique menos suscetível a esse momento da tensão. Ele vai ter que passar por isso na segunda etapa, que continua sendo presencial, mas acho que já é uma conquista nesse sentido da democratização e também da solidariedade com o candidato. Isso vai dar mais oportunidade para as pessoas que são de regiões mais distantes de Campinas. Por exemplo, eu sou de Rio Claro, uma cidade aqui do interior de São Paulo, então eu poderia vir de ônibus, mas, por exemplo, uma pessoa que mora lá para o norte ou para o sul, ela pode mandar o vídeo e, com certeza, está pressionando a prova como quem está mais perto de Campinas ou como quem está mais longe. Que é um método que é usado já em universidades no exterior. Então, várias universidades americanas, por exemplo, usam essa forma de avaliar os seus candidatos. E é a primeira vez. A gente espera, com isso, fazer escola, que outras universidades aqui do Brasil consigam também, sigam o nosso exemplo e usem esse tipo de avaliação. Legenda Adriana Zanotto